Então, só para falar sobre o meu modo de escrita, eu tenho cadernetinhas, que eu até trouxe uma, com uma imagem da Vivian Maier, para o sistema do que é, o trabalho dela, a roleflex dela, que é formidável, e aqui ela trabalhando com a multiplicação do reflexo. Enfim, então, eu tenho cadernetinhas assim, que eu vou anotando coisas. Às vezes você está numa fila de espera, às vezes você está esperando para ir entrar no dentista, sei lá, e eu fico anotando coisas. Às vezes eu estou lendo um livro, eu anoto uma citação, às vezes vem uma ideia, eu anoto, eu anoto uma palavra, não sei, eu vou acumulando aquilo. E às vezes, meses depois, e vem o poema, quer dizer, meses depois, aquilo eu volto ali, eu lembro, e aí volto, e aquele material me ajuda a construir o poema. Enfim, às vezes é uma imagem mesmo, que eu coloco, escrever um poema sobre tal imagem. Faço que nem o João Cabral. Sim. Faço mesmo. Eu coloco certas tarefas, escrever um poema em forma de diário. Bonita referência, grande professor. Não, não é o Cabral. Não, com certeza, com certeza. Eu sou mais bandeira do que Cabralina. É, mais bandeirosa do que Cabralina. Mas eu acho que Cabral é um poeta incrível também. Cabral, Drummond, evidentemente. Mas tem uma coisa no modo como o Bandeira vai articular o ritmo, que ele me pega pelo ritmo, não é o tema, não é o ritmo, é o modo como ele vai usar... É um sedutor. Os ritmos populares de brasileiros, com todo um saber métrico, como é que ele recupera essas estruturas aí de memória. Isso é que me interessa no Bandeira. Ele me pega realmente como um sedutor, não é pelo ritmo. Enfim. Mas o que eu estava dizendo? Ah, sim, sobre o método. Então, aí depois é que eu escrevo o poema e depois eu corrijo de maneira completamente obsessiva. Coitado do revisor. Eu tenho que agradecer ao Tiago Landi, revisor da Relicário, que o último poema eu escrevi, o livro já estava em composição e eu estava ainda escrevendo o poema. Então, tinha umas dez versões que o Tiago teve que trocar. Até que estabilizou. A Igna Bé que estabilizou. Acontece essa coisa de deixar o texto dormir? Deixo o texto dormir. Eu deixo o texto dormir. Eu fico... Eu não esqueço aquele texto. Ele fica me trabalhando. Eu fico... Eu lembro dele. Tipo, eu fico pensando o que eu faço. Eu deixo dormir, volto nele. Às vezes fico horas. Na verdade, tem muito da brincadeira de criança. De você pegar o texto e ficar mexendo. Ficar mexendo, ficar mexendo. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Se eu mexer assim, se eu fizer aquilo. Não tem nenhum esse pudor de dizer ah, o poema vem pronto. Às vezes vem. Às vezes vem, já me aconteceu até. Já tem até um poema que é engraçado sobre isso. O poema é um soneto encontrado num pedaço de prosa. De fato, eu fiz uma anotação num caderninho e quando eu olhei era um soneto. Era só uma questão de recortar um pouquinho. Estava ali. Eu quase não mexi nesse. Esse quase não tem. Mas às vezes um poema bem curtinho de três versos. Nossa! Aquilo fica e fica. Você lembra dele. Enfim. Enfim. É uma... Tem a ver com... Acho que isso aí deve variar muito de pessoa para pessoa também. Mas acho que tem a ver com a minha própria maneira meio obsessiva de me relacionar com o poético. Assim, com a poesia. Tem a ver com essa brincadeira. que não é uma tortura ficar horas mexendo num poema. Ao contrário. É uma delícia. É lúdico, né? É lúdico. Às vezes eu fico... Geralmente é de noite, né? Tipo de madrugada. Uma coisa que consome uma energia muito grande porque você fica muito cansado. Mas é um prazer. É um prazer.